Ae você escolhe a melhor roupa, ae você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca, e diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa, procurar um alívio passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas, com beijos que não tem gostoso de beijo Ae lembrou de mim não teve jeito, ae lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada Lembrou da minha coberta, saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim Se for um pouco esperta, porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era E aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, e diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa, procurar um alívio passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas, com beijos que não tem gostoso de beijo Ae lembrou de mim não teve jeito, ae lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada Lembrou da minha coberta, saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim Se for um pouco esperta, porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Se for um pouco esperta, porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era 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 Eu era, eu era